Bom pessoal, isso daqui parece zoeira, mas não, isso daqui é verdade. Warzone Mobile disponível pra download e eu vou te ensinar nesse vídeo aqui como baixar o Warzone Mobile finalmente. Sim, ele chegou e você pode baixar, mas siga esses procedimentos que eu vou te passar hoje. Se inscreve no canal para mais conteúdos desse jogo aqui e de COD Mobile no momento. E o seu like vai ajudar bastante. Bom, esse jogo está disponível para baixar na Austrália, então o que você vai fazer é o seguinte, você vai na Play Store e vai procurar esse aplicativo aqui, VPN Lat, tá bom? Entrando nele, você vai escolher um servidor da Austrália. Eu escolhi o último aí e eu conectei, fechado? Após isso, você entra na Play Store, abaixa aqui e coloca em adicionar outra conta. E a partir desse momento, você cria uma nova conta. Essa nova conta vai ser criada no servidor da Austrália. Ao criar essa conta, você pesquisa Warzone. E sim, o Warzone Mobile vai estar disponível para download e eu vou fazer isso agora com vocês, tá? Vamos lá. E bom, pessoal, aparece essa tela aqui e você simplesmente coloca agora usando qualquer rede, que vai estar aí junto com o Wi-Fi. E simplesmente fizemos o download do Warzone Mobile e clicaremos agora em jogar. Cara, não acredito que isso uma vez seria possível, velho. Vamos lá. E assim, estamos aqui fazendo um download faz um tempo, ele demora bastante mesmo para fazer o download por conta da VPN. Eu não tenho certeza se você pode desconectar a VPN para fazer o download mais rápido. Eu não vou arriscar isso no momento, mas é assim mesmo, tá bom? Geralmente demora, porém, a gente espera esse tempinho aí. Eu vou trazer mais conteúdos aqui sobre o Warzone Mobile e tudo mais, então já se inscreva no canal, beleza? Tamo junto e é nóis!